Fala galera do canal Xbox Brasil, eu sou o GotQuase e você tá no X da questão. E no programa de hoje a gente vai falar sobre como amplificar a sua experiência gamer na plataforma Xbox, seja lá qual é a versão do console Xbox que você tenha, SOX, a gente vai falar de televisão, a gente vai falar de usabilidade, a gente vai falar de som, como é que você utiliza todas as tecnologias do seu console e garante a melhor experiência gamer, experiências que são bem significativas. Os consoles Xbox possuem muita tecnologia e muita tecnologia 100% focada na jogabilidade e talvez algumas delas você não está usando, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação que você sabe que ela é muito boa e vai ajudar muita gente, não só você, por isso é importante compartilhar. Televisões são objetos aí de extremo interesse de jogadores. É óbvio, é claro, é lógico que você tem tecnologias muito avançadas na atual geração da plataforma Xbox, seja na versão S, seja na versão X. Vamos falar um pouquinho dessas tecnologias e quais as televisões ideais para realmente você colocar no limite da experiência da sua jogabilidade e usar toda a tecnologia que seus consoles possuem. Se você tem um equipamento versão S, você sabe que a saída nativa dele é 1080p, no entanto, ele tem suporte para conteúdos em 4K e uma funcionalidade muito interessante, seja lá qual a resolução nativa ou não, é o HDR. O HDR é uma experiência muito significativa, se você ainda não testou ou não viu um HDR real funcionando na tela de uma televisão, talvez você não saiba, mas realmente é uma experiência muito diferente porque ele melhora demais as cores. Então vamos aos requisitos para uma televisão no Xbox One S. HDMI 2.0, que é a versão do HDMI que tem no console, HDR, HDR de no mínimo 400 nits para você ter a real experiência HDR. O nits é a quantidade de luz que ela consegue emitir, necessário para criar cor, contraste, brilho. O branco mais branco, o preto mais preto que vai melhorar todas as cores. Se você está com dúvida ainda sobre HDR que eu sei, dá uma assistida no vídeo que eu fiz aqui da análise de Gear 5, um dos melhores HDR da atual geração em jogos e você vai ver que a diferença é nítida, 100% nítida. Outra funcionalidade que é interessante ter nessa televisão é VRR, a taxa de frequência dinâmica, ou seja, equalizar a frequência que a GPU do seu console Xbox One S está mandando para a televisão junto com o que ela está recebendo. Dessa forma, você não tem mais aqueles efeitos em caso de um local que tem uma queda de FPS, você não sente aquele engasgo e caso a GPU envie mais quadros que esteja recebendo a televisão, você não tem sobreposição de quadro, que cria o que? Aquela linha vertical, muitas vezes alguém já viu isso em um jogo, você está jogando e aparece uma linha vertical meio desincronizado na tela, é porque a sua GPU enviou mais quadros os capazes da sua televisão receber e quando isso acontece, ele sobrepõe quadros, ou seja, você sincronizando o tanto de FPS que sai de quadro da sua GPU e o tanto que a sua televisão exibe, o VRR faz isso e melhora a sua experiência. E mesmo o Xbox One S não tendo a saída 4K nativa, ele faz o upscaling. Além, toma cuidado apenas com televisores Full HD que apresentam HDR porque muitos deles trabalham com HDMI 1.4. A versão do HDR do seu Xbox One S é 2.0, portanto é incompatível com HDMI 1.4 e por isso as televisões 4K, mesmo que o console não seja nativo 4K, são ideais para você ter a melhor experiência visual nesse console. Agora a gente vai para o Xbox One X, esse é interessante porque ele já tem especificações que garantem a melhor experiência, não só para ele, mas para o Series X, a próxima geração, exatamente, está aí as especificações que a gente vai falar agora, HDMI 2.1 que garante para você maior largura de banda e 4K em até 120 Hz, não que o console Xbox One X atinja 120 FPS, mas lembra que eu te falei, você já garante para a próxima geração também e fica em dia com o seu televisor. VRR também ultra importante, mais importante ainda no Xbox One X que tem mais performance e alcança mais números de FPS. Uma coisa interessante no Xbox One X porque ele é mais rápido é a LLM, também deve ser incluso na sua especificação de televisão, a LLM garante que você tenha menor input lag na entrada e na saída de quadros, ou seja, garantindo que você tenha uma jogabilidade muito fluida. E também no Xbox One X, aliás, em todos os locais é interessante, mas no Xbox One X é fundamental que você tenha uma televisão com tempo de resposta pelo menos de 14 minissecles, exatamente porque ele garante maior suavidade, não é que ele vai aumentar o FPS, mas ele vai trazer maior suavidade, o tempo de resposta não é um input lag, o tempo de resposta é o tempo que o pixel demora para variar de um para o outro, ou seja, a transição dos pixels na tela. Quanto menor o tempo de resposta, mais suave é a apresentação do quadro para você, mais garantido também a sua jogabilidade. Vamos sair da televisão agora e passar por um outro equipamento visual que todo mundo tem bastante interesse, que é monitor, vale apenas comprar um monitor, por que eu escolheria um monitor? No geral, os monitores têm uma grande vantagem natural, que é o tempo de resposta deles é muito pequeno, chega a ter 1ms o tempo de resposta de algumas marcas, e isso é o ideal, ou seja, a transição do pixel. Também eles são equipamentos, monitores gamers, que têm menor input lag, no geral menor input lag que uma televisão. Qual é o ideal para você comprar, por exemplo, o Xbox One S? Nesse caso, como os monitores também têm um custo muito alto, não acaba sendo não interessante você comprar um monitor 4K que tenha o HDR, infelizmente por quê? Porque como o monitor não é um objeto que você fica próximo, o upscaling pode não ser uma coisa tão legal para você no monitor, porque você está muito próximo, então você pode aparecer imperfeições aí na tela de um monitor. Então a gente indica para o S o monitor 1080p, 60hz está mais do que ótimo, porque o console só vai até 60hz, então se você comprar um monitor de 144, não vai fazer tanta diferença. Uma coisa que você tem que colocar é um monitor com FreeSync pela porta HDMI. Muito importante, porque os monitores geralmente têm VESA e HDMI. VESA é o padrão DisplayPort, então ele tem DisplayPort e HDMI. Dessa forma você tem que escolher saída FreeSync por HDMI. Para quê? Para você ativar o VRR e não dar aquelas taxas. A grande vantagem, como eu disse, é em relação ao tempo de resposta, que é matador de monitor 1ms. 27 polegadas ideal para você ter uma experiência visual ótima e se você é fã de jogos de tiro, o importante é que você compre também um monitor com tela curva, porque a tela curva vai te dar um raio de visão de 180 graus em panorama a qual você vê os cantos e as arestas da tela, isso te dá maior imersão e sim te ajuda na competitividade, principalmente em jogos muito rápidos como Rainbow Six Siege, Gear 5, CSGO e jogos de tiro que tem a movimentação muito instantânea, então te dá uma vantagem estratégica de campo de visão, monitores com tela curva. Para o Xbox One X é interessante que você adquira monitores 4K e também monitores com HDX, já vai fazer bastante diferença, um custo um pouco mais elevado. Saída FreeSync também pelo HDMI, sempre garanta isso, não pelo DisplayPort. E, por último e não menos importante, também segue a especificação de 27 polegadas no mínimo para você ter uma experiência em habitação e, claro, é lógico, tela curva se você for jogar jogos de tiro, se você é muito competitivo em jogos de tiro, isso deve dar para você uma experiência muito mais amplificada. Áudio. Como nós alcançarmos a melhor experiência em áudio, e isso é muito importante, o áudio tem se tornado algo muito importante dentro dos games. Por exemplo, se você jogou A Bruxa de Blair, você percebeu que ele tem um áudio muito incisivo, ele trabalha com um sistema chamado binaural. O sistema binaural é um sistema que coloca você através de frequências no som. Então, essas frequências incidem sobre o seu cérebro, te deixando mais apreensivo, mais estressado, mais feliz, mais nervoso. E o jogo utiliza isso muito bem para quem jogou. E você pode amplificar ainda mais o que os desenvolvedores planejam para você no seu Xbox One, porque o dispositivo tem bastante coisa. A primeira coisa que a gente vai falar, se você adquirir um headset de alta performance e também um sistema de home theater, que sempre dê preferência em ligar esses aparelhos de alta performance pela saída ótica do console, a saída de áudio digital dele. Por lá, você garante a melhor experiência de fluxo de dados sem interrupção. Ou seja, é o áudio mais puro e compatível com todos os sistemas dub que tem dentro do console, desde o estéreo até o áudio 7.1. Para você que tem uma experiência estéreo através do conector P2 no seu controle, não tem problema. Você pode adquirir, por exemplo, o aplicativo da Adobe, que tem para Xbox One e também para aparecer, que é o Dolby Atmos. Ele é um sistema de simulação virtual que dá uma sensação do Dolby Atmos. Ele amplifica todo o hemisfério. Ou seja, o Dolby Atmos é uma especificação que trabalha com até 32 canais. Aliás, ele trabalha com 84 no cinema, mas no modo residencial até 32 canais de áudio. E ele consegue fazer esse aplicativo, essa expansão, mesmo no sistema estéreo de som. Melhora muito. A licença é da Dub Digital, por isso que ele é um aplicativo à parte. Mesmo que o Xbox One tenha a saída nativa do Dolby Atmos, você precisa de um equipamento do Dolby Atmos para ativá-la. Se você não tem, aí você adquire esse aplicativo e o legal dele é que a licença dele serve tanto para o seu Xbox One quanto para o PC também. Então você pode aproveitar a experiência nos dois dispositivos e melhora muito. Melhora muito mesmo. Outra coisa importante para você ter a sua jogabilidade em dia, principalmente para os jogadores de multiplayer, é a quesito de rede, a configuração correta de rede do seu Xbox One. E eu não vou falar nada sobre isso porque eu já fiz um conteúdo inteirinho sobre isso. Aliás, a galera gostou muito. Tá o link na descrição, em algum local aqui que eu falo exclusivamente para você dar turbinada na sua rede de internet com o seu Xbox One. Essas dicas são primordiais e elas ajudam muito a você amplificar a sua experiência. E você amplificou a sua experiência como no seu Xbox One? Conta para a gente também. Quem sabe a sua experiência vire um conteúdo do X da questão. Muito obrigado por todos que assistiram. Espero que tenha tirado bastante dúvidas. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha a informação. Eu sou o Góticoz e até a próxima.